A seu pé morrer, sim, eu te leio dar Que eu dou a papel de um Vou acondizar Amém, amém, amém Quero donar-te Quero donar-te Quero ouvir Senhor de Deus Senhor te quero Quero ouvir Senhor te quero Quero donar-te Dua faixa eu quero Ver Senhor te quero 1, 2, 2, 1 Senhor te quero Quando o homem chama Senhor te quero Quero contar de mim, Tua parte eu quero ver, Senhor te quero, Pai Glória a Deus, Deus está presente, não só nesse lugar, mas sim em nossas vidas, amém? Deus está presente na Tua vida, na minha vida, em nossas vidas, você pode ter certeza disso, meu irmão, amém? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu quero amar, esse lugar é do Senhor Há um lugar onde as pessoas não deslueciam Há um lugar onde eu ouço teu destino Há um lugar onde a paz é quem governa Esse lugar é do Senhor 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 Há um lugar onde a tua fé é fortalecida Há um lugar onde a tua fé é fortalecida Há um lugar onde a tua constância não me domina Há um lugar onde a tua fé é fortalecida Há um lugar onde a tua fé é fortalecida Se o cara é do Senhor Não é só querer Se o cara é do Senhor Se o cara é do Senhor Se vai em ti Se o cara é do Senhor Se o cara é do Senhor Tu és tudo o que eu preciso Jesus 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 Jesus Tu és tudo o que eu preciso Jesus 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 Tu és tudo o que eu preciso Jesus Este lugar é do Senhor 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 O Jesus Santo de Deus o que eu preciso Este lugar é do Senhor O que eu preciso 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 Posso estar aqui sentado, amém?